Essa vida de lasanheiro não é fácil Aí foi feito um trampo aqui na caixa de roda Olha o tanto de soldo que tem aí Um enxerto aqui, ó, tá parecendo um Frankenstein, cara Tem potencial? Tem potencial O carro tem bastante coisa, mas falta muita coisa também O console tava Cheio de botão Parece uma espaçonave Olha que judiação, mano Saveiro Summer tá indo embora E aí, galera, mais um vlogão começando Meu nome é Dario Pereira e você tá no canal Do O Entusiasta E nós estamos aqui na saga Da nossa Saveiro Summer 95, 96, preta completa No último vídeo Vocês viram que eu estava muito desanimado E nós vamos bater um papo agora Sobre esse carro aqui Essa vida de lasanheiro não é fácil Mas antes disso daí Já deixa aquele like que favorece demais o canal, cara Não custa nada Isso daí pra você Deixar o like, comentar Compartilhar pros amigos Olha aí, o cara tá reformando uma lasanha Uma Saveiro Summer E o que vai acontecer agora O que eu vou falar pra vocês Pode ajudar muito vocês A vocês não se ferrarem na hora de uma compra De um carro desse Já sabe, né? Turbo like, comenta, compartilha, se inscreve E bora pra mais um conteúdo gigante Play! Vocês sabem que eu comprei essa Saveiro Quando eu comprei ela O ex-proprietário O proprietário, né? O cara que me vendeu Deixa eu tirar essas coisas aqui Ele me falou O assoalho da caçamba Ele tinha trocado Por vídeo Você não vê nada disso E aí por fotos O carro chegou aqui O assoalho foi trocado O trampo não foi bem feito E foi trocado pelo modelo errado Ah, como assim, entusiasta? Calma aí que eu vou dar um exemplo agora pra vocês A caçamba Tem as madeirinhas, né? Como vocês sabem Tá vendo aqui? Então ela tem as madeirinhas que vai aqui, ó Só que as madeirinhas Elas não batem Tá vendo? Aqui vai Aqui já Aqui beleza Aqui já sai fora Ó Elas não batem Olha aqui onde tá essa E onde tá essa Não bate nenhuma Bate as do meio E as laterais já não batem Ela não tem as linhas aqui, ó Nem aqui E nem aqui no final Então Esse ponto Já me chateou muito Porque ele falou que tinha trocado Chegou aqui Era o errado Aí ele me mostrou Nos vídeos Esse buraco do assoalho E aquele lá Na caixa de ar Eu falei Beleza Eu vou arrumar aquele E vou arrumar esse Aí chegou aqui, ó Foi feito um trampo Nesse assoalho Onde o cara arrancou Metade aqui Tá vendo? Esse apoio aqui do banco, né? Olha Que trampo mal feito Olha isso Olha isso Aqui Aí foi feito um trampo Aqui na caixa de roda Olha o tanto de solda Que tem aí Olha essa solda Esse Nicherto aqui Tá parecendo um Frankenstein, cara Aí foi feito alguns cortes Na porta Tá vendo? E essas coisas aqui Eu só vi na hora Que eu tirei o painel Dava Isso aqui eu já tinha visto antes Tá? Do assoalho aqui Aí na hora que eu fui tirar o painel Eu vi que o painel Tava muito Judiadinho Painel de instrumento dela Cortado Ela veio sem Sem o tanque de combustível Veio sem os bancos É um carro Tem potencial? Tem potencial É um carro que tem muito potencial Porém Essa frente Que nem o Pitty falou Já foi mexida Foi trocado para a lama aqui Nem baguetaram Então Isso quer dizer Que aconteceu alguma coisa aqui Mas parece que aqui A baguete aqui Esse espaguete aqui Essa linha aqui Tá original, né? Mas aqui já não Sei lá Tá meio estranho Sabe? Aqui também tá legalzinho Mas olha os remendos Que foram feitos ali Foi lixado Foi feito alguma coisa O cara pintou ela Meio preto purpurinado Sabe? Aí você não sabe Se esse paralama já é original Provavelmente não Porque foi aberto aí Então foi algumas coisinhas Que foi meio Eu não fui gostando Sabe? Eu não gostei Do carro Eu acabei Fui perdendo tesão E aí agora Onde fica Todo o segredo Então vamos falar Ah Dário Pô, você fala que compensa Não Você tem que analisar Todo carro pra restaurar Compensa Dependendo do valor, né? Você tem que analisar Quantos itens Original o carro tem A parte interna Desse carro Não tem nada Tem N Negativo Carpete eu não uso Console eu não uso Tem ar contra nada de direção Isso é legal pra caramba Um ponto positivo desse carro Mas eu ia ter que mexer Nos dois assoalhos Eu ia ter que refazer esse trampo Refazer esse trampo E aí onde refazer trampo É uma merda Aí onde que é a merda É refazer trampo Resumindo a história O carro tem bastante coisa Mas falta muita coisa também Pelo valor que eu negociei com ele Aí tá o pulo do gato Eu negociei com ele um valor Falei pra ele Manda o carro E já vou te mandar X Chegando aqui Eu te mando o restante E eu sou uma pessoa honesta Porque isso é até uma forma De você ver o carro Porque eu falei pra ele Ficou acordado entre nós O carro você tá falando Que é esse e esse Vai chegar aqui pra mim Como o carro era de longe Eu não podia ir ver Por isso que eu aconselho Você ir ver Nesse caso Se você conseguir achar Um cara que nem eu achei Que possa fazer Uma coisa dessa maneira Né Ou o cara já abre o jogo Pra você Falar o carro É esse aqui ó Tá todo o ponto Tem que fazer Ele abrindo o jogo E o valor que você negociar Com ele for bom Já era Se o cara negociar com você Falar O carro não tem painel Não tem nada Não tem nada de interna Ele não falou pra mim Que o carro não tinha os bancos Ele falou que o carro tinha Entendeu Aí chegou Não tinha os bancos O console tava Cheio de botão Parece uma espaçonave Quando ele me mostrou o carro O carro tava meio desmontado Então não deu pra ver Em foto é muito ruim Então eu não consegui ver A única coisa que eu vi aqui Que os puxadores Não era do carro E que o forro de porta Também não era dele Até aí eu falei Beleza Mas Tinha As ombreiras As ombreiras Vocês viram Tudo ressecado Desencaixa Aí você vai somando Ah Falta o tanque de combustível Falta as ombreiras Falta os bancos Mas você não falou Que ia pro banco recaro Pra que que importa Claro que importa Porque os bancos originais dela Se tivesse Eu vendia Era 200 contas a mais 300 contas a mais 500 contas Mil Sei lá Dá pra vender Fazer uma moedinha Nesse caso Ela não veio com nada Resumindo Eu chamei ele E falei Olha Vamos entrar no acordo Abaixa Mais 2 contas Do valor desse carro Ele falou Que não abaixaria Que ele ia vir Buscar o carro Que ele não abaixaria Aí eu falei Beleza Ele falou Que me devolveria o dinheiro E que ele viria Buscar o carro Eu falei Que ok Porque tipo assim O assoalho traseiro Eu já ia deixar passar Ele falou Que tava pronto Que tava bom Que era o original Assim Que ele tinha comprado Um original Só que não é o original E não tá bom Ele vai ter que refazer E isso vai ficar caro O Pete vai me cobrar Vai ficar caro Sem contar o tempo Que eu vou perder Quando eu veio por foto Eu achei que era Só aqueles remendos E o Pete ia vir aqui Fazer que nem fez No Colorado E matar O cara é muito gente boa também E ele tá vindo Buscar o carro Vou colocar todas as coisas De novo no carro E o carro vai embora Só ver o Sam Tá indo embora Porque Ele não conseguimos Entrar no acordo Ele acha que consegue vender Eu também acho Que ele ainda consegue vender Pra alguém aí Mas nesse caso A pessoa teria que manjar De familiaria É um carro alinhado Parece né Porém Meu Tem que correr atrás De pequenos detalhes E os pequenos detalhes É difícil Que nem o Santo Antônio 500 reais Um Santo Antônio Pra esse carro Grade traseira 500 reais Uma grade traseira Ah Tão falando em mil Só que Olhando aqui Já foi mil Ah Vai ter que trocar o assoalho O assoalho é 1500 Um assoalho bom Fora mão de obra Pra refazer Ah Vai ter que comprar o assoalho Dianteiro Vai ter que comprar o assoalho Dianteiro Vai ter que comprar os dois assoalhos Conjunto completo E trocar Vai ter que comprar um Até com a coluna Né Até com essa barra aqui Com a viga aqui Sei lá Acho que é coluna Porque tá destruído Essas coisinhas aí Que é o Fera desse carro Mas bora Vamos montar ele aí Já era Apertar A caixa de direção Porque ela não tá esterçando Pra ficar fácil O manuseio aí Pra gente colocar em cima do guincho E ela ir embora Dá dó Dá dó Só que Muita gambiarra E tá faltando muita coisa E ele não quis abaixar o preço É onde que o projeto Começa a ficar inviável Ah, entusiasso Eu restauraria Não, mano Não dá Não dá Eu vou ter muita dor de cabeça Pra não ganhar nada É mais fácil Nesse Nesse ponto aqui Liberar o carro É que o pessoal Hoje tá tudo maluco Ah, Massaveiro Summer Um Gol GTI Os caras acham Ah, eu quero Não sei quantos mil Você vai gastar Pra pintar Pra fazer a funilaria Pra fazer tudo Comprando todos os acessórios Na hora que você for ver Essa matemática aqui Faz mais caro Do que comprar uma prota Realmente Ah, entusiasso Mas compra uma prota então Eu não tenho dinheiro Aí a gente tem que Ah, mas pra quem não tem dinheiro Então essa seria a solução Que vai pagar caro Meu, mas assim Não é caro Quanto tempo vai levar Eu não queria um projeto Que levasse tanto tempo E eu até ficaria com ela Se ele me devolvesse Mais dois contos Se ele me devolvesse dois mil Olha o que tem aqui O soldado Aqui tá batido Tá vendo Aqui tá pra dentro Quebrou o parafuso Aqui, sei lá Que diabo Que já teria que Fazer um Teria que fazer Esse trampo Alguma coisa Aconteceu aí Ó Aqui na longarina Esse carro já tomou Uma porradinha Entendeu É complicado Já deu uma torcida ali Como é que dá uma torcida Daquele jeito São detalhes que contam Não é original Não é original Aí você vai atrás Dessas pecinhas Sai muito caro No final das contas Sai muito caro O carro Tem que ter alguma coisa Pra fazer Beleza Mas ele também Tem que ter muita peça Ou as peças Patrô Agora é carregar o carro Vamos tirar Muitas coisas Daqui Infelizmente Não vai dar pra restaurar ela Ficou Ficou inviável Por conta da negociação Olha isso daqui Olha que judiação Mano O cara mandou Uns botão Aqui Ó Aí fez esse quadradão Aqui bonito Depois eu vou fazer um vídeo Falando quanto que eu paguei E o que vai ser Futuramente Beleza Espero que vocês tenham entendido Eu não fico chateado O canal é um canal pequeno Se o canal tivesse Muita grana Na verdade O canal tira dinheiro Eu tiro dinheiro Da minha conta particular Do meu trampo Eu não ganho nada Do YouTube Pra manter isso daqui Tá Então É bem complicado Isso daí Se já fosse um canal grande Cheio de parceiro Rapidinho A gente resolvia isso daqui Se eu tivesse tempo Só pra me dedicar nela E eu mexer nela Também Ia andar mais rápido Agora Desse jeito que ela tá aqui É um projeto que demora muito Eu não tô afim De um projeto demorar muito Segura o nosso verbo Aqui do canal Demanda muito tempo É Tem que ser uma coisa Um pouco mais light Acho que que nem o Colorado Né O Colorado ele não foi tão Ó Foi mais difícil A parte de mecânica E tudo mais Não a parte do Portuga Mas sim a adaptação Leva pra lá Leva pra cá Ah Traz o carro pra cá Deixa eu respirar Que tá faltando grana Três dias depois Tem um outro lado Essa versão tá A pessoa que me vendeu Eu não vou dar o nome dele Tá Mas a pessoa que me vendeu Ele é muito gente boa Eu entendo O lado dele Que a gente não entrou Numa negociação Ele gastou nela já Tipo que nem a parte Da mecânica Mano Ele me entregou Todinha a mecânica Bonitinha Tá praticamente Zera a mecânica Só que a mecânica Nesses carros É a parte mais fácil Você consegue Nenhuma auto peça E aí existe As brigas Das peças E peça de motor a pé É barato Então você vai lá E puf Dá aquela parcelada Mas ele já gastou Mesmo assim gastou E ele tem um carinho enorme Por esse carro Cara Ele tem um carinho enorme Um carinho enorme A filha dele Parece que se formou Na faculdade Usando esse carro E aqui na frente Tem o nome de uma mulher Que eu pensei Que era da filha Helena É a neta Ele tem muito carinho Por esse carro Então deu aquela Casadinha novamente Sabe Ele se arrependeu Da venda E aí a gente conversou Chegamos no bom senso Ele vai voltar com o carro Vai me devolver o dinheiro O carro tá indo embora hoje Isso que é legal Graças a Deus Turma Todos os carros Que eu tô comprando Só gente boa Mano Só cara gente boa Massaveiro Os dois gols Os ônus Foi barato pra caramba Nem entra em cena Porque assim Eu sabia né Então o Uno O Uno foi muito barato E foi com ele Que a Sabeiro Pôde virar sonho Todas as pecinhas Tá aqui Eu tô muito contente Porque o rapaz Tá contente Que vai receber ela de volta Então ficou bom Para ambas as partes Tá parecendo Seu surrus humano Tá bom pra você Tá bom pra mim É isso aí galera Então eu vou mostrar Ela indo embora pra vocês E essa parada Aí turma Sabeirinho Tá indo embora Mano A porta abriu Tchau 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 Tchau